Continuação do Grande Sertão Veredas de João Guimarães Rosa Fim do bom logo vem, mas o Acrisio retornou, pasmaceira na barra do rio e nenhuma novidade, retornou o Genolim, o Jequitaí estava passável. E saímos simples com a tropa, nem menos de sossego, nem mais receio, serra pra cima pelos caminhos tensionados. Daí hora grave me veio, com três léguas de marcha, mas elas de mais pesares, e de onde menos temi, no pior me vi. Titão Passos começou a me perguntar, Titão Passos era homem liso, bom? E fazia as perguntas com natureza tão honrosa, que eu não tinha ânimo de mentir, nem de me calar caber calado. Nem podia, né? De lá mais adiante, atravessado no Jequitaí, tudo ia se abrir a ser pra nós todo o campo de fogo e aos perigos de mortes. As turmas de cavaleiros do Zé Bebelo campeavam naquele país, caçando gente, sopitando, vigiando. Do povo morador não faltava quem, desconfiado de nós, mandasse a eles envio de denúncia, Pois todos queriam aproveitar a ocasião para se acabar com os jagunços, pra sempre. Morrer, morrer, a gente sem luxo se cede. O Reinaldo disse Mas a munição tem de chegar em poder de Joca Ramiro. Eu podia pensar tranquilo na minha morte por ali. Podia pensar no Reinaldo morrendo e no Tião Titão Passos. Queria saber se era tudo o que eu soubesse, a respeito do Zé Bebelo, das malas artes que eles usavam em guerra, de seus aprovados costumes, suas forças e armamentos. Tudo o que eu falasse podia ajudar. O saber de uns, a morte de outros. Pra melhor pensar, eu fui mal respondendo, me calando, falando que era vasto. Como eu ia depor, o dia, tudo o que eu mesmo quisesse, mas traição não. Não, nem era por retente de dever, por lei honesta nenhuma ou floreada de noção. Mas eu não podia, tudo dentro de mim não podia. Eu dou vendido em pecas, riquezas, o que eu cansei naquela hora. Minhas caras deviam estar pegando fogo. E se eu contasse, não contasse essas ânsias? Eu não podia, como um bicho, não pode deixar de comer a avistada comida. Como uma bicha fêmea não pode fugir, deixando suas criancinhas em frente da morte. Eu devia, não devia? Eu vi vago o adiante da noite, com sombras mais apresentadas. Eu? Quem que eu era? De que lado eu era? Zé Bebelo ou Jóca Ramiro? De tão passos, o Reinaldo? De ninguém era. De ninguém eu era? Eu era de mim. Eu, Riobaldo. Eu não queria querer contar. Eu falei, refalei, inútil, consoante. E quer ver que de tão passos aceitava aquilo assim? Me acreditava? Eu lembrei que ainda tinha guardado estreito comigo aquela lista de nomes e coisas de Zé Bebelo num caderno. Algumas valia aquilo tinha? Alguma valia aquilo tinha? Eu não sei. Sabia não. Andando, peguei o oculto, rasguei em pedacinhos, traquei tudo no arrojo de um riacho. Aquelas águas me lavaram. E de tudo o respeito do resto eu sabia. Eu crescei em mim um esforço de me completo me esquecer. E depois, de tão passos, disse. Você pode ser de muita ajuda. Se a gente topar com a Zé Belândia, Zé Belância, você entra de bico. Fala que é um deles. Que esta tropa você está levando. Com isso me conformei. E aos poucos, mesmo compunha uma alegria de ser capaz de auxiliar e, por efeito, com o justo companheiro. Aqui no bando de Joca Ramiro, eu havia de prestar toda a minha diligência e coragem. E nem fazia mal que eu não relatasse a respeito do Zé Bebelo mais. Por quanto prejuízo que disso se tivesse, por ele eu também padecia e pagava. No caso, em vista de que agora eu também, sendo um Ramiro, fazia parte. De pensar isso, eu desfrutei um orgulho de alegria, de glória, mas ela durou curta. Oi, barros d'água do Jequitaí, que passaram diante da minha firminha fraqueza. Foi que de tão passos, pensando mais, me disse. Tudo temos de ter cautela. Se eles já soubessem notícias de você fugiu e te encontrarem, e te encontram, são sujeitos para quererem logo te matar imediato por culpas de desertor. Ouvi retardado, não pude dar resposta. Me amargou no cabo da língua. Medo, medo de maneia. Em esquina que me veio, bananeira dá em vento de todo lado. Homem é coisa que treme. O cavalo ia me levando sem data. Burros e mulas do lote de tropa, eu tinha inveja deles. Tem diversas invenções de medo, eu sei. Senhor sabe. Peor de todas é essa, que tonteia primeiro, depois esvazia. Medo que já principia com um grande cansaço. Em minhas fontes, cocei o aviso de que um suor meu se esfriava. Medo do que pode haver, sempre e ainda não há. O senhor me entende. Costas do mundo. Enquanto, eu devia de pensar tantas coisas, que de repente podia cursar por ali gente zebebela armada e me pegavam. Por al ou por mal, eu estava soflagrante encostado, rendido sem salves, atirado para morrer com o chão na mão. Devia de me lembrar de outros apertos, a dar relembro do que eu sabia, de ódios daqueles homens querentes, de ver sangues e carnes, das maldades deles capazes, demorando vingança com tanta judiação. Eu não pude, não pensava demarcado, medo não deixava. Eu estando com um vapor na cabeça, ao miolo volteado, eu mudei meu coração de posto, e a viagem em nossa noite seguia, eu purguei a passagem do medo, grande vão eu atravessava. A tristeza e o Reinaldo, na paragem, veio para perto de mim. Por causa da minha tristeza, sei que de mim ele me gostava, e sempre que estou entristecido, é que os outros gostam mais de mim, da minha companhia. Por quê? Porque eu nunca falo queixa de nada. A minha tristeza é uma volta de medida, mas a minha alegria é forte demais. Eu atravessava no meio da tristeza, e o Reinaldo veio. Ele bem me quis, aconselhou brincando. Reobaldo, puxa as orelhas do teu jumento. Mas a moada não estava. Respondi somente, amigo. Eu não disse nem mais. Com toda a minha cordura, mas de feito, eu carecia de sozinho ficar. Nem a pessoa especial do Reinaldo não me ajudava. Sozinho sou, sendo, de sozinho careço, sempre nas estreitas horas, isso procuro. O Reinaldo comigo para a par, e a tristeza do medo me eirava, de a ele não dar valor. Homem como eu, tristeza perto da pessoa fraca, eu queria mesmo algum desespero. Desespero quieto, às vezes, é o melhor remédio que há, que alarga o mundo, e põe a criatura solta. Medo agarra a gente, e é pelo enraizado. Então eu fui lindo, de repente, de repente, tomei em mim um gole de um pensamento. Estralo de ouro, pedrinha de ouro, e conheci o que é socorro. Com o senhor me ouvindo, eu deponho, conto, mas primeiro tenho de relatar o importante ensino que recebi do compadre meu quelemém, e o senhor depois verá que naquela minha noite eu estava adivinhando coisas, grandes ideias. Compadre meu quelemém, muitos anos depois, me ensinou que todo desejo a gente realiza alcança. Se tiver ânimo para cumprir, sete dias seguidos, a energia e a paciência forte de só fazer o que dá desgosto, nojo, gastura e cansaço, e de rejeitar toda qualidade de prazer. Diz ele, eu creio. Mas ensinou que maior e melhor ainda é no fim se rejeitar até mesmo aquele desejo principal que serviu para animar a gente na penitência da glória e dar tudo a Deus, que de repente vem, com novas coisas mais altas e paga e repaga. Os juros dele não obedecem medida nenhuma. Isso é do compadre meu quelemém, espécie de reza. Bem, rezar aquela noite eu não conseguia. Nisso, nem pensei. Até para a gente se lembrar de Deus, careço de ter algum costume. Mas foi aquele grão de ideia que me acuculou, que me argumentou todo. Ideazinha, só o começo. Aos pouquinhos é que a gente abre os olhos, achei de per mim. E foi que no dia que amanhecia eu não ia pitar, por forte que fosse o vício de minha vontade. E não ia dormir, nem descansar sentado, nem deitado. Eu não ia caçar a companhia de Reinaldo, nem conversa. O que de tudo mais prezava. Eu resolvi aquilo e me alegrei. O medo se largar de meus peitos, de minhas pernas. O medo já amolecia as unhas. Íamos chegando numa tapera e as lagoas do Corrego Mocambo e lá nós tínhamos pastos bons. O que resolvi, cumpri e fiz. Ah, aquele dia me carregou. Abreviei o poder de outras aragens. Cabeça alta, digo. Esta vida está cheia de ocultos caminhos. Sim, se eu souber, sabe, não sabendo, não me entenderá. Ao que por outra, ainda um exemplo lhe dou. O que há que lhe diz e se faz? Que qualquer um vira bravo corajoso se puder comer cru o coração de uma onça pintada. É pra... É, mas a onça, a pessoa mesma, quem carece de matar. Mas matar a mão curta, a ponta da faca. Pois então, por aí se vê, eu já vi um sujeito medroso que tem muito medo natural de onça, mas que tanto quer se transformar em jagunço valentão e esse homem afia a sua faca e vai em sororoca capaz de que mate a onça com muita inimizade. O coração come, se enche das coragens terríveis. O senhor não é bom entendedor? Então eu conto. De não pitar, me vêm uns randidos repentes feitos se tivesse ira de todo mundo, mas aguentei. Sobejante, saí caminhando com firmes passos, bis, triz e voltava. Me deu vontade de beber o da garrafa. Rosnei que não. Andei mais e nem não tinha sono nenhum e eu desmenti fadiga e reproduzi de mim outro fôlego. Deus governa grandeza, medo mais. Nenhum algum. Agora viesse corda de Zé Bebelos ou tropa de meganhas e me achavam. Me achavam há bastante mente. Eu aceitava qualquer vovô de guerra e ia em cima. Enorme sangue ferro por ferro. Até queria que viessem de uma vez pelo definitivo. Aí quando os passos escutei eu vi era o Reinaldo que vindo ele queria direto comigo se conferir. Eu não podia tão depressa fechar meu coração a ele. Sabia disso. Eu senti e ele curti o engano. Pensou que eu estava mofinado e eu não estava. O que era se exudez de meu fogo de pessoa ele topou ele tomou por mamolência. Queria me trazer consolo. Reobaldo amigo me disse. Eu estava respirando muito forte com pouca paciência para o trivial. Pelo tanto respondi alguma palavra só. E ele em hora comum com muito menos que isso a gente marfava. Na vez não se ofendeu. Reobaldo não calculei que você era genista. Ainda gracejou. Eu dei a nenhuma resposta. Momentos calados ficamos e se ouvia o corrute dos animais que pastavam a bruta do capim solto. E o Reinaldo se chegou para perto de mim. Quanto mais eu tinha mostrado a ele a minha dureza mais amistoso ele parecia. Maldando isso pensei. Acho que olhei para ele com que olhos. Isso ele não via não notava. Ele me queria bem digo o senhor. Mas graças a Deus o que ele falou foi uma sucinta voz. Reobaldo pois tenho um particular que eu careço de contar a você e que esconder mas não posso. Escuta eu não chamo Reinaldo de verdade. Esse é o nome apelativo inventado por necessidade minha. Carece de você não me perguntar por que? Tenho meus fados. A vida da gente faz sete voltas se diz. A vida nem é da gente. Ele falava aquilo sem rompante e sem tonos. Mas antes que com pressa quem sabe se eu contigo de pesar e vergonha suspensão. Bem você era menino eu era um menino atravessamos o rio na canoa nos topamos naquele porto desde aquele dia que somos amigos. Que era eu confirmei e ouvi pois então meu nome verdadeiro é de Adorim guarda este meu segredo sempre quando sozinhos a gente estiver é de Adorim que você deve de me chamar digo e peço Reubaldo assim eu ouvi era tão singular muito fiquei repetindo em minha mente as palavras modo de me acostumar com aquilo e ele me deu a mão daquela mão eu recebia certezas dos olhos os olhos que ele põe em mim tão externos quase tristes de grandeza deu alma em casa em cara adivinhei o que nós dois queríamos logo eu disse de Adorim de Adorim com muita força de feição eu gostava dele gostava aí tive o fervor de que ele carecesse da minha proteção toda a vida eu terçando garantindo punido por ele ao mais os olhos me perturbavam mas sendo que não me enfraqueciam de Adorim sol se pô saímos e tocamos dali para cana brava e o barra aquele dia fora meu me pertencia íamos por um plano de vardes lua lá vinha e a limpo de lua vizinhança do sertão esse alto norte brabo começava esses rios tem de correr bem eu de mim sei sertão é isso o senhor sabe tudo incerto tudo certo dia de lua o luar que põe a noite inchada